Música Aqui em Teresina, o Piauí Conectado está em 16 pontos. Entre os mais acessados estão o da Biblioteca Cromwell de Carvalho e o da Nova Poticabana. Mas o programa que oferece internet gratuita continua chegando a mais municípios do Estado. Quem traz essa informação é o diretor de tecnologia, Davi Amaral, com quem a gente vai conversar agora. Bom dia. Bom dia, Nájula. Exatamente, nós estamos trazendo agora dois novos municípios para o Estado, que é Canto do Buriti e Pai Landim. Cada um com três pontos, já estão ativos e funcionando. Nós já temos retorno do município com o sucesso dessa implantação. E já estamos estudando um novo município, que será Bom Jesus. Com Teresina, ao todo, são quantos municípios no Estado? Ao todo, com os novos dois pontos, 18 municípios. 18 municípios. Geralmente, no interior, esse ponto ou esses pontos ficam localizados em praça pública? Em praça pública ou uma biblioteca, mas a grande maioria são em praças públicas. Qual o grande benefício desse projeto, que, na verdade, a gente pode dizer que demorou, não é? Para começar, mas quando começou, tanto é que está se expandindo das zonas, ou melhor, da região norte à região sul do Estado. Com certeza. O maior benefício hoje é porque a gente sabe que todo mundo precisa da internet, tanto para o trabalho, para o estudo, ou até mesmo para o lazer. Então, o grande benefício que a gente tem visto, principalmente nas cidades do sul, é que hoje eles conseguem comunicar com seus familiares e até fazer negócios. Como nós temos o caso em Curralinhos, que foi um dos primeiros municípios fora Teresina, que recebeu o projeto. O senhor tem valores de investimento do governo hoje no programa? Hoje o investimento está na casa de meio milhão já. Nós estamos agora na aquisição de novos equipamentos para atender a demanda. Nós temos uma fila de municípios já solicitando. Já foi feito um levantamento, por exemplo, quantos milhões de acessos desde que foi criado o programa? Desde 2016, quando foi feito o primeiro ponto, nós já passamos os 3 milhões de acessos. Só esse mês, mês passado, setembro, nós estamos em 250, 170 mil. Piripiri tem sido uma das cidades que tem batido recorde, né? A gente pode dizer assim. Sim. Piripiri tem, foi o, antes desses dois, foi o último município que a gente lançou o projeto. Lá, diferente de muitos, nós estamos com 5 pontos lá. Então, tem sido um, batendo os recordes que a gente pode dizer. O que é possível fazer acessando essa internet gratuita? Você pode fazer trabalhos, pesquisas no Google, você pode usar o WhatsApp, Facebook, mas tudo isso garantindo uma segurança. O Estado tem todo um aparato de segurança por trás disso para evitar tanto acessos com hacker como sites proibidos. A gente tem monitorado isso. É preciso fazer uma espécie de cadastro, alguma inscrição, gerar alguma senha para poder ter acesso? Sim. Em qualquer ponto, você vai fazer um primeiro cadastro. Você vai usar o nome, seu nome completo, um e-mail, um telefone, aí vai gerar uma senha. E a partir disso, só precisa ser feito em um ponto. Nos outros pontos, essa senha vai ser usada do mesmo jeito. Ela vale para qualquer lugar, inclusive no interior, se for feita em Teresina? Se você fizer em Teresina, for para o litoral, for para Bom Jesus, para Cantuburiti, para Irlandia, você vai poder usar essa senha. O governo estudava um tipo de parceria público-privada para poder estar expandindo esse programa. Em que pé está essa negociação? Nós estamos já na fase da licitação. Ela ocorre ainda esse mês e ela deve, se não me engano, estar agora pelo dia 16 para correr essa licitação. A intenção é fazer com que o programa chegue pelo menos a 80, 90% do Estado? O projeto vai chegar a 96 municípios, isso vai ser 80% da população, um pouco mais de 80% da população já atendida. São 5 mil quilômetros de fibra ótica, então vai fazer o que a gente chama um 8, são dois anéis no Estado para atingir todos esses municípios. E os demais que estiverem fora dessa fibra vão ser atendidos com outros projetos, mas a meta do governo é chegar a 100% do Estado. Tem áreas bem importantes, mais específicas, que a gente sabe que a internet pode ajudar bastante, como por exemplo, educação, segurança e a saúde. Esses três pilares a gente pode dizer que o governo está dando uma atenção especial dentro do programa? Com certeza. No projeto dessa parceria existem essas três áreas. A telemedicina com o polo de diagnóstico em Teresina, a teleeducação e a segurança pública através do vídeo monitoramento. Esse projeto contempla. Agora, falando especificamente de Teresina, eu já sei aqui no começo que são 16 pontos, entre os mais acessados está a Biblioteca Cromwell de Carvalho, a Nova Poticabana. Talvez não dê para falar todos, mas vamos citar aqui os mais importantes na capital. Bom, nós, como falou, nós temos a Praça da Bandeira, que foi um dos primeiros pontos, a Vila Operária, o Zó Botânico possui. O último inaugurado foi aquela praça ali embaixo da Praça da Freire Serafim, foi inaugurado. Nós temos a Renascença, na Vermelha nós temos, aqui são muitos pontos. São muitos, né? Esses são apenas alguns. Enfim, a gente fica feliz que a internet esteja chegando de forma gratuita, não só em Teresina, mas em vários municípios do Piauí. A gente agradece a participação do senhor. Eu que agradeço a presença. Bom dia. Bom dia. Bom dia.